Nós vamos agora adicionar a nossa conexão MySQL dentro do nosso servidor Node, tá? Todas as informações necessárias sobre como fazer isso estão neste link, ó. npmjs.com.package.my.sql, tá? Então aqui tem como fazer a instalação, introdução, contribuidores, comunidade e por aí vai, né? Então veja a instalação, exatamente o que nós fizemos, npm install mysql, aí vem a introdução, esse módulo aqui é 100% MIT, tá? Assim como é o projeto 3 TRP Fenix, já tem um iniciozinho aqui, ó, tá? Com esse arquivo aqui você já cria uma conexão e já consegue selecionar alguma coisa do banco de dados, então ele é bem, bem simples mesmo de utilizar, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso projeto, eu vou criar uma pasta config, tá? Veja que quando nós clicamos naquela ferramentazinha do debug, ele criou a pasta vscode e o launch.json, como nós já tínhamos mostrado anteriormente, né? Numa videoaula aí anterior, quando nós estávamos aí preparando o ambiente ou instalando o Node, é, na preparação do ambiente da instalação do Node nós fizemos isso daí. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada config. Na verdade, antes de criar essa pasta config, eu vou criar uma pasta source, tá? E aí dentro da pasta source, eu vou criar a pasta config, tá bom? Aí dentro da pasta config, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar dbconfig.js, tá? E aqui, né, eu vou utilizar o mesmo estilo que eu utilizei no Dart, lá no projeto do Dart. Se eu tiver de criar uma pasta, as pastas serão criadas em minúsculas, os arquivos também, tá? Se eu tiver de criar uma pasta ou um arquivo com duas palavras, eu vou separá-los por underscore e underline, tá? Alguns colegas fazem dessa forma aqui, ó, db.config.js, tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos ter o mesmo padrão entre o Node e o projeto lá no cliente, do Flutter, tá bom? Vamos separar os nomes utilizando o underline, ok? O que eu coloco dentro desse dbconfig? Aqui, eu posso colocar isso aqui, ó. Vou trazer pra cá, colei. Aqui no lugar de vario, eu vou criar um const. Const mysql require mysql. Daqui no lugar de criar uma conexão, eu vou criar logo um pull, tá? Create pull. Passo local host. Nome do usuário é root. Password é root. Banco de dados é fênix, tá? E aqui eu vou exportar esse módulo. Export. Módulo. Connection. Aí eu posso utilizá-lo em outros lugares, tá? Tá reclamando aqui. Ah, tá, porque é módulo.export igual a connection. Dessa forma aqui, tá bom? E é isso, né? Nossa conexão com o mysql está ok, tá? Aqui é o módulo.export. Agora sim está ok. Vou pressionar Alt Shift F. Só pra ele dar uma arrumada aqui no meu código. Colocar um espacinho aqui. Tá? Entre o meu import e a minha conexão. E é isso, ok? Nossa aplicação, nosso servidor já está pronto pra utilizar o banco de dados mysql. Basta fazer isso daqui. E aí Obrigado.